A Cenda Florida em movimento, esplazir também, Janis Gann. Vamos à partida. Atenção, foi dada a partida, vai se atrasando o plazir. A Cenda Florida toma a ponte, Gauthier botou o segundo, lá por fora a doutora Chirucco. Avança, tomou a quarta, tomou a terceira, Janis Gann em quarto, Express do Faxini em quinto, lá por fora a língua de trapa em sexto, Jolie Parry em sétimo, na hora oitavo, plazir em nono, Pondezer em décimo, vamos para a final da reta oposta. A Cenda Florida, um corpo inteiro, Gauthier em segundo, doutora Chirucco em terceiro, Janis Gann. Corre em quarta, Express do Faxini em quinto, língua de trapa em sexto, lá por fora a Jolie Parry em sétimo, passam da primeira para a segunda, metade da grande curva e a Cenda Florida floreando na frente, dois cobre vantagem, Gauthier em segundo, meio corpo, lá por fora a doutora Chirucco em terceiro, na quarta colocação vai aparecendo a Janis Gann, já avança para a semana da curva de chegada, na ponta, Cenda Florida, Gauthier mais próximo em segundo, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, a Cenda Florida é ponteira, Gauthier por fora, mais próxima, corre em segundo e avança sobre a ponteira, Cenda Florida e Gauthier, somente as duas, dois e três cobre vantagem, língua de trapa em terceiro, na ponta, Cenda Florida, um corpo inteiro, Gauthier corre em cima e tenta avançar por fora, Cenda Florida está brigando, um de luz vantagem, Gauthier em segundo, K por fora na hora, tomou a terceira, na ponta, Cenda Florida, Gauthier corre em segundo, vem para cima dela, Cenda Florida é ponteira, a Gauthier avança por fora e vai dominar, vai livrando o cabeça e pescoço de vantagem, Cenda Florida em segundo, na ponta é Gauthier, Cenda Florida em segundo, Gauthier, Cenda Florida, cruza uma faixa final, Gauthier, Cenda Florida, plazir na hora, expert do Faxina, Jolie Paris, língua de trapo, Pondesir, Jenis ganha, doutora Xiruco, o resultado do quinto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, anunçamos a vitória para a três, Gauthier.